Bora lá, o primeiro nome da roletinha Inclusive essa roletinha é tudo, hein É... MC Elvis É o que? PPP PPP Penso, eu não sei, porque tipo Acho que eu posso dizer que não pegaria Estando uma festa, eu sou muito autórica na festa Aí eu vou me dar um beijo Mas tipo, não que seja a minha vontade Já teve um negócio assim, começaram a se seguir, né? Não, a gente, num tempo Já trocou assim um assunto? Já, só uma conversa Tipo, mas não rolou nada não Mas eu não sei não, penso Uma conversa como? Uma conversa quente ou uma conversa normal? Normal Entendi Bora lá Eu sou Cleiton Tralha Penso também É porque tipo, se eu dizer que eu não pego Aí depois você me vê pegando, você vai dizer que eu sou mentirosa Eu não saio do personagem, gente, eu não sou assim Eu sou isso que eu tô aqui, tá? Eu não digo que eu não pego, depois eu tô pegando as pessoas Eu citei uma referência Eu citei uma puta de uma referência É verdade, é sério Eu não saio do personagem, não Eu também tô falando de quem, é só que... Se eu disser, eu não pego essa pessoa, eu não pego Mas eu digo, prefiro falar, penso Porque depois você sei que eu não tenho interesse na pessoa hoje Mas se eu estiver numa festa Aí eu estiver muito eufórica Aí eu vou dar um beijo nas pessoas Qualquer festa, viu? É, eu tô assim Rapaz, então pra tu ficar só mais que tu tá eufórica Não, depende também Depende do dia Depende do dia que eu vou pra festa Eu fico chato, quero ir embora Também eu não sou tão assim, não Eu não tô falando nada Mas tem vezes que eu tô na faixa muito eufórica Aí eu quero dar um beijo em alguém Se não tiver ninguém, ela beija as amigas É, mas é assim Eu prefiro dizer, penso Pra não dizer que não pego E depois eu tô lá pegando Eu não sou assim, não É, então é melhor Se eu tô com um amigo desse Como é que você não pega, né? Vitinho polêmico Por isso que eu acho que tem amigo dele Que a gente não precisa de inimigo nenhum Tem, acho que tem, mas não precisa, né? Porque eu já tenho Bora, Vitinho polêmico, Dani Passa Passa Vitinho polêmico Nenhum rei mebezinho não? O que aconteceu? Não, eu não tenho fim com ele não Eu não falo com ele desde a última vez que a gente ficou hoje Não sei falar não Aramefagestão Entendi Foi babado, inclusive Foi amiga Só aramefagado, boy Não foi babado não Vê se qualquer babado a gente resolve Mas a gente tem não Neguinho da base Passa 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 Bora lá Não pode ser de casada não, gente Pelo amor de Deus Setka Passa Passa Nenhum remember Não, é meu amigo também É porque eu gosto Porque as pessoas Só tem uma prova MC Tami Passa Oi Oi Tu atende Ou desliga MC Tami Ela atende também Não, eu atende todo mundo Segue ou não segue? Sigo ou não Eu pego a outra pergunta Por que motivo Por que a gente não tem vínculo A gente não se gosta Ela não veio aqui falar Ela falou Ela falou Falou Você tá pagando de doidinho Eu pego o link do editor Pri É bicho É dois comentários por semana Dois podcasts por semana Tu quer que eu limite tudo É loucura Eu vou deixar pra lá Ela falou o que Pri Não, eu não sei o que ela falou mal não Mas ela não já veio aqui e falou Não atenta Acho que falou alguma coisa Chefe Não, mas eu não ficaria não Porque ele tá namorando Ah Ah, ele tá namorando É, mas ele parece solteiro Claro que eu pegaria, né gente Mas ele tá namorando Então eu deixei ele quieto Porque eu não gosto de infernidade dos outros não Não sou assim não Vocês que pensam Mas não sou não Ah, não Ninguém pensava em nada A mulher Ele tá falando nada Eu conheço você Danilo chatinho Passo Sinceridade Passo Ruanzinho Eu não vou entender esse passo não Olha, até aqui tá ali Eu dei um Hum Hum Tu passa mesmo Passo, agora eu passo Não pode assim Por isso tá aqui ó Meu cara É porque aí todo mundo passa a confiança Tipo assim Eu passo Agora eu passo Tu, tu Mas vocês já ficaram foi? Já Ah Não sabia Ela tem batido na minha cadeira Tá nervosa Tá só as batidas Eita cara Anderson Neyf Eu já disse Se tu foi eu não vou dizer que eu passo Porque depois eu posso tá lá Pulando Mas Pulando o que? Pulando Eu tô brincando viu Tá nada Fico Vê só Peraí Deixa eu pensar Porque isso não Enfim Eu não sei se eu passo Eu penso Fico eu não penso Porque no dia que eu tiver vontade De ficar E a gente tiver afim A gente fica Mais de uma noite não A gente não tá nem isso falando Vai Tá uma linha Treta né amiga É Bora lá Último nome agora Vou falar o último nome desse PPP Bora lá Luan Donato Passo Passo Já ficaram? Já não Fui a primeira Minha Depois elas tudo E ficaram Eita Tu abriu a Os caminhos Os caminhos da passagem Das mulheres Eu fecho né E é isso Esse foi o PPP Os jogos daqui estão repetidos Nessa cadeira É eu tô dizendo que tu vai babar Fique de frente Irmão Tô Eu Objective Tôi I Eu 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 Obrigado.